Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. A resenha de hoje eu vou falar sobre um perfume muito famoso, digamos assim, que é o Café Expresso. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre esse perfume ou mesmo até passado por alguma perfumaria e ter visualizado ele ali. Bem, existem vários perfumes com esse nome Café. Existe o Café Café, o Café Expresso, entre outros. Mas eu escolhi esse para fazer a resenha e no final eu vou dizer o motivo. Bem, o Café Expresso foi lançado em 2012, ou seja, bem recente. E a perfumista que assina é a Jolie Mosse. Essa perfumista já assinou diversos perfumes. Eu vou citar um para você ver, que foi o Cile Pafum da Giorgio Armani. Bem, o Café Expresso, ele é um floral amadeirado ao mescado. As suas notas. A nota de saída dele, nós vamos encontrar maçã, cassis e toranja. As notas de coração, jasmin, flor de laranjeira e heliotrópio. Esse heliotrópio é um arbusto de flores. E as notas de base, vamos encontrar patchouli, baunilha, almisca e vetivê. Bem, a projeção dele é moderada. A fixação dele vai até umas 6, 7 horas, certo? O preço. Bem, esse que vocês estão visualizando é o de 30 ml. Eu comprei por R$ 49,90. Mas, também, tem o de 50 ml, que a média de preço vai até uns R$ 95,00. E tem também o de 100 ml, que a média vai até mais ou menos uns R$ 120,00. Certo? Bem, existe também esse Café Expresso masculino. Brevemente, eu faço uma resenha sobre ele e tal. Mas, o que eu devo dizer aqui, o Café Expresso masculino é muito bom também. Só que as notas são um pouquinho mais densas, mais amadeiradas. Então, é um perfume, digamos assim, mais marcante. Então, ideal para os homens. Certo? Bem, quando eu sentei esse perfume pela primeira vez, me remeteu à ideia, à lembrança do 212 VIP. Eu não sei se você irá concordar comigo ou não. Mas, imediato, lembrou esse perfume. Então, para quem deseja um similar, o 212 VIP, vai conhecer o Café Expresso, que eu acredito que vai gostar. Bem, vamos lá para a apresentação do perfume. Ele tem uma embalagem muito bonita, tá? É um cremezinho, um detalhezinho aqui dourado. Café Expresso em alto relevo. É uma caixinha bem simples, mas é um simples que encanta. Eu, particularmente, gostei muito. Deixa eu botar aqui de lado. E tem aqui o vidrinho, que é um degradê. Vocês estão percebendo? Aqui o simbolozinho do café. E aqui o grãozinho. Bem, eu devo dizer para vocês o seguinte. Que, a princípio, eu tive um pouco de receio de conhecer esse perfume. Por quê? Eu sou apaixonada por café. Quem me conhece sabe que um dos meus vícios é tomar café. Mas, eu ficava pensando. Caramba, será que um perfume chamado café realmente não vai ser um pouco enjoativo? Não vai ser aquela fragrância, sabe, que não agrada? Muito pelo contrário. É um perfume que não lembra em nada café. Se você não suporta café, se você não gosta do café, conheça o perfume e tenha certeza que não lembra de forma alguma café. Pelo menos, eu não consigo sentir isso, não. Certo? Ele é um perfume que agrada qualquer pessoa. Porque ele é suave, ele tem um leve doce. Agradável para o teu dia. Então, se você quer um perfume para a academia, trabalho, estágio, enfim, qualquer atividade ao ar livre. Esse perfume vai super bem. Não dê em faixa etária para ele. Você pode usar em qualquer estação do ano. Outra coisa também que eu devo dizer. A primeira nota, você vai perceber, que é maçã. Mas, assim, é uma nota bem refrescante. Quando você borrifa na pele, você vai dar, assim, uma sensação de leveza e de frescor. Então, isso se deve à maçã. Logo depois, você vai sentir a flor de laranjeira, certo? E a baunilha. Mas de forma muito harmoniosa. Nada agressiva, nada enjoativa, certo? Não é um perfume que vai te causar incômodo. Muito pelo contrário. E, ressalto, não lembra café, tá? E olha que eu sou apaixonada por café. Se lembrasse, eu diria logo, tá? Muito pelo contrário. A baunilha, o patchouli, são notas que realmente, assim, vão harmonizar. Então, se você não gosta de perfumes doces demais, eu acredito que você vai gostar do café expresso. Porque ele é um perfume muito suave. Tem uma fragrância gostosa de sentir, aconchegante, certo? É um perfume que, mesmo de 30 ml, dá pra você levar na bolsa, certo? Bem pequenininho. Assim, não tão pequeno, mas, assim, é um perfume que não pese, ele é leve. Um preço acessível e que vale a pena você conhecer, tá? Não pense que você vai, digamos assim, correr, porque ele vai te remeter a café. Não tem nada a ver. Agora, assim, eu vou fazer uma observação. Existe um perfume chamado Café Café, que é o tradicional. Esse, realmente, eu acho, assim, um pouquinho mais denso, forte. Então, talvez você não goste, mas o Café Expresso, na minha opinião, ele é um perfume perfeito, adequado pra qualquer idade, qualquer estação do ano. Cabe no bolso e é uma fragrância que, realmente, lembra a conchego. Então, eu te convido a conhecer esse perfume. Eu acredito que você vai gostar, certo? Então, eu espero que você tenha gostado da resenha. Escreva o que você achou do perfume, caso você conheça ou não, tá? Que eu sempre leio e sempre respondo, ok? Então, um grande abraço pra você e até a próxima. Tchauzinho! Tchauzinho!